Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte Seão, eternamente firmes. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve seu povo, agora e para sempre. Boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria é para nós estarmos juntos nesse momento profundo. Queremos rezar com você, orarmos com um coração repleto de muita confiança e paz. Queremos, nesta oração, colocar diante de Deus os que sofrem com a depressão. Clamando ao Espírito Santo e ao sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Com as suas santas chagas, para que toque em você. Para que você possa, na sua angústia, para que você possa, em meio às suas preocupações. E ao que tem causado esta depressão, sentir o amor de Deus que penetra em você agora. Que quer lavar o teu coração. Que quer lavar a tua alma. E ao mesmo tempo, quero pedir ao Espírito Santo, que ao te apresentar ao Senhor, você possa ser sincero. Você possa ser sincera. E apresentar a sua verdade nesta oração. Para que todos os nós, de sua vida, possam ser desatados. Todas as correntes que te prendem, possam ser quebradas. E você possa ser liberta deste mal. Mediante a luz e o poder do Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus, eu te peço nesse momento. Derrama sobre nós o teu sangue precioso. Toca profundamente nesta pessoa que sofre da depressão. Que não tenha paz. Que não tenha dormido em paz. Que tenha alimentado tantos pensamentos negativos. Pensamentos de morte, suicidas. Senhor Jesus, Tocai com teu sangue precioso. Tocai neste momento com as tuas santas chagas. E retirai desta pessoa toda esta angústia. Todo este peso. Tudo que tem causado tais sofrimentos. Te peço, Senhor Jesus, Com o teu imenso amor. Porque o teu amor na cruz nos salvou. O Senhor assumiu os nossos pecados. Nós fomos salvos, curados pelo teu imenso amor. E eu te peço agora que o teu amor infinito alcance, toque nesta pessoa que se une a nós. Eu te peço, Senhor, neste momento, que o teu amor penetre profundamente na alma desta pessoa. E ela possa sentir a tua presença. Ela possa, neste momento, sentir o teu amor. E naquelas áreas, naqueles momentos de sua vida, em que ela se sentiu só, abandonada, rejeitada. O Senhor possa, neste momento, tocar e dar a esta pessoa a certeza de que ela nunca esteve só. De que o Senhor sempre a acompanhou. Com a sua graça, com a luz da tua presença e da tua imensa misericórdia. Por isso, Senhor, todo o sentimento de desamor, de solitão, de abandono, de rejeição. Todo o complexo de culpa que esta pessoa tem alimentado. Ou tem sentido dentro de si. Eu te peço, Senhor, liberta agora. Toca agora profundamente nesta pessoa. E dá-lhes a tua paz. A tua misericórdia. Quebra, Senhor, todo o mal. Todo o peso. Toda a corrente que tem aprisionado, escravizado esta pessoa. Tudo aquilo que tem impedido esta pessoa. De enxergar além. De ir além. Tudo aquilo que tem impedido esta pessoa. De cultivar os seus sonhos. De contemplar a tua obra maravilhosa em sua vida. Eu te peço agora, Senhor. Tudo isso que tem impedido esta pessoa. De contemplar a tua maravilha. As tuas obras maravilhosas. Eu te peço, Senhor. Liberta. Toca profundamente nesta pessoa. E todo o mal, Senhor, que tem causado, que tem impedido desta pessoa escutar a tua palavra. Para enxergar as tuas ações. Tudo aquilo que tem impedido do teu amor penetrar no coração desta pessoa. Eu te peço, Senhor. Liberta agora. Abre os ouvidos. Abre os olhos. Abre a mente desta pessoa. Toca em seus sentimentos. E faça com que agora esta pessoa seja envolvida pelo teu amor. Por tua misericórdia. Que ela possa mergulhar. Que ela possa mergulhar nesta oração. Viver esta oração. Entrar dentro desta oração. Mergulhar nesta oração. Mas ao mesmo tempo, Senhor, sentir o teu amor. Sentir a tua misericórdia. Que nos renova. Que nos dá a paz. Que quebra todos os males. Que tira de nós todo o peso. Que nos dá a graça de sentir o céu. Sim, Senhor Jesus. Que esta pessoa possa sentir o céu. Desejar o céu. Em vez de estar alimentando sentimentos de mortes. De dar um fim. Aos seus projetos. Aos seus planos. Alimentando ou cultivando. Angústias. Que esta pessoa agora possa desejar o céu. Mergulhar no céu. No céu que agora. Há a visita. Vem agora. Ao seu encontro. O céu agora. Que penetra na vida desta pessoa. E que vai nos curando. Que vai nos libertando. E nos devolvendo. A esperança. Pessoas que muitas vezes. Não tem a esperança. Vivem sem a esperança. Devolve agora, Senhor. A esperança. A estas pessoas. Para que elas possam se libertar das angústias. Dos sentimentos de morte. Da depressão. Da síndrome do pânico. Dos pensamentos suicidas. E de tantos outros males. Que há correntes sentimentos. E a liberdade de teus filhos. Eu te peço agora, Senhor. Liberta-os. Dá-lhes a graça do arrependimento. E não, Senhor Jesus. Façais que eles alimentem o ressentimento. Como que é uma palavra de ordem. O Senhor te diz. Não alimentes o ressentimento. Se aconteceu tal realidade com você. Se te machucou. Se você se encontra angustiado. Porque tal situação em que você viveu. Aconteceu. E te machucou. E te feriu. Então perdoa. Perdoa a ti mesmo. Perdoa esta pessoa. E se for necessário. Perdoa também ao próprio Deus. Mas não alimente esta angústia. Não alimente este medo. Este complexo de culpa. Porque o Senhor nos liberta de todos os males. E hoje Ele quer te libertar. Neste momento. Ele quer te libertar. Acredita nisto. Que aconteceu algo. Que te feriu. Que te acorrenta. Que você carrega na mente. Nos pensamentos. tais situações. Tais situações. Tais situações angustiantes. Que você não consegue se libertar. E que gerem em você angústias. Se aconteceu algo. Apresenta agora ao Senhor. Apresenta agora ao Senhor. Apresenta agora ao Senhor. Mas agora o Senhor quer te libertar deste mal. Então acredita no Senhor. Então acredita no Senhor. Mergulhe agora na presença dEle. E deixa que o poder das suas santas chagas. O poder do seu sangue precioso. Penetre em você. E se você não sabe como. Então diga assim. Toma-me. Sustenta-me. Esconde a mim. Em tuas chagas. Esconde-me em tuas chagas. Curai as minhas feridas. Porque eu confio em vós. Eu acredito no poder do teu imenso amor. Eu acredito que o Senhor agora penetra em mim. E me transforma com o teu amor. Com a tua imensa misericórdia. E com a tua paz. Eu acredito Senhor. No poder da oração que agora eu estou fazendo. Sim. Comece agora você a orar. A entrar também nesta oração. E a dizer para o Senhor que você. Apesar de tuas angústias. De teus medos. Confia nele. Acredite no seu amor. Acredite no poder da palavra. No poder do sangue precioso do Senhor. E nas suas santas chagas. E assim você vai tomando posse. Do amor de Deus que te toca. Que tira de você toda essa angústia. Que renova a tua esperança. Que lava o teu interior. E te dá a sua paz. É isso que o Senhor está fazendo agora. Com você. Ele está te dando a sua paz. Sim. Ele está devolvendo a você a sua paz. Paz esta que os problemas. As angústias. Os abusos. As situações. Exigentes do existir. Fizeram você acreditar. Que não existia dentro de você. O Senhor agora está te devolvendo. Como que agora ele está te mostrando a paz. Te dando a paz. E todo esse mal. Essa angústia agora. Ele retira de você. Ele quebra. Todo o mal. O Senhor como que me dá uma imagem dele quebrando maldições. Palavras de maldições que foram lançadas sobre você. Pragas. Palavras invejosas. Palavras que foram como que lançadas. Invocadas. Para que você pudesse. Acreditar. E ao mesmo tempo alimentar. Tais sentimentos de mortes. Ou até mesmo sentimentos. Aonde você não consegue. Contemplar. A presença. E o amor de Deus. Fiel a você. Então. Abra o teu coração nesse momento. E comigo. Fecha os teus olhos. E repete comigo. Senhor Jesus. Eu me apresento a ti. Te entrego a minha história. E te peço. Liberta-me. Eu confio na tua presença. Lava-me com teu sangue. Toca-me com as tuas santas chagas. Quebra-me todos os males. Todas as palavras que eu escutei. Todos os sentimentos que senti. De rejeição. De abandono. Na minha infância. Ou até mesmo no ventre materno. Liberta-me, Senhor. Cura-me. Dai-me a tua paz. Porque eu creio em ti. E toda essa depressão. Toda essa angústia que temos sentido. Eu te apresento. Dona-me, Senhor. Porque agora eu me lanço em teus braços. E dá-me a esperança. Dá-me a graça do teu infinito amor. Dá-me, Senhor. A tua paz. E te louvo, Senhor. Pelo dor da minha vida. Te louvo, Senhor. Pelas graças que tu agora estás derramando sobre mim. E te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado por me fazê-lhes amado. Obrigado por tu estais me dando neste momento a tua paz. Obrigado, Senhor, pela tua imensa misericórdia. Que penetra e que toca em mim. Peço a intercessão da Virgem Maria. De São Miguel Arcanjo. De Santa Teresinha do Menino Jesus. E de Santa Madre Teresinha de Calcutá. Que possa me acompanhar. Me auxiliar nesta batalha. E toma o posse da cura, da libertação e do teu amor que agora é derramado sobre mim. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, o vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.